Pessoal, nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre nomenclatura de peças e montagens em projetos, tá bem? Então a gente vai falar aqui basicamente sobre qual nome dá pra peça e qual nome dá pra montagens nos projetos de vocês, tá bem? Então antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu queria deixar bem claro que tudo que eu vou passar aqui é a forma como eu trabalho nos meus projetos, tá bem? Se vocês têm a forma de vocês trabalhar, se você que está assistindo aqui tem o seu jeito de dar nome às peças e montagens nos projetos, não tem problema, tá? Eu só vou dizer aqui a forma como eu trabalho e a minha opinião sobre isso, tá? Então olha só, pessoal, uma outra coisa importante é que eu vou passar aqui os nomes, a nomenclatura que eu dou pras peças dos meus projetos. Mas eu queria deixar claro que muitas empresas, às vezes a gente entra em algumas empresas e essas empresas já têm a nomenclatura de códigos delas, tá bem? Então aí não adianta vocês quererem fazer as peças dos projetos de vocês da forma como eu vou passar aqui, por exemplo, ou de uma outra forma. Você tem que seguir a forma como eles utilizam porque muitas vezes os códigos já estão linkados com lá código de compra e tudo isso nessa questão do processo também, tá bem? Eu sei também que tem muitas empresas que têm códigos, por exemplo, para peça de usinagem é um código, para peça de, enfim, peça de dobra é outro código. Para cada tipo de processo, para cada tipo de peça tem um código, tá bem? Eu vou falar, pessoal, que na minha opinião eu acho uma besteira isso, tá? É a minha opinião, estou deixando claro aqui, porque eu sou uma pessoa que procura fazer as coisas de uma forma muito simples e muito prática, entenderam? Então a partir do momento que você começa a criar código para cada tipo de peça, para mim vira uma confusão isso. Até para quem entra é confuso, então basicamente eu utilizo dois tipos de códigos nos meus projetos aqui, que é um código para peça e um código para montagem, tá? Então, é como eu estou falando, se você vai entrar em uma empresa e ela já tem os códigos dela, paciência, tá? Bom, então o que acontece? Nos meus projetos, pessoal, uma outra coisa importante que eu queria dizer, nunca, jamais, evitem de toda maneira utilizar nome em peças. Por exemplo, é super comum quem está iniciando na carreira de desenvolvedor mecânico, pegar, por exemplo, e fazer assim, colocar o nome de uma peça lado direito, lado esquerdo, peça tal, peça Y, peça frontal, entendeu? Colocar nome, simplesmente nome e não código. As nomenclaturas que eu vou passar para vocês aqui são códigos, pessoal, que a gente utiliza. E o que acontece? Nome, pessoal, qualquer um dá o nome que quiser. E, por exemplo, vocês não imaginem a confusão que é começar a dar nome para peças. Porque eu enxergo uma peça, para mim aquela peça pode ter um nome, e para outro cara ela pode ter outro nome. Então, digamos que eu fiz um projeto, daí o cara lá, outro desenvolvedor pega aquele projeto e olha lá. Ah, mas, André, o que peça é essa peça aqui, peça tal? Aí a pessoa já não sabe, por exemplo. Porque eu dei um nome, eu dei um nome, ah, a peça, o nome dela é lado esquerdo, tá? E para outra pessoa, pessoal, pode ser outro nome, cada um dá o nome que quiser. Então, não utilizem nomes em peças. Utilizem sempre códigos, pessoal, códigos em peças dos projetos de vocês, tá bem? Então, olha só, eu tenho aqui uma parte, ó, essa concha aqui faz parte de um projeto que tem aqui no meu canal no YouTube, certo? Então, é o projeto da escavadeira rebocável. Entra no meu canal aqui, se você quer começar a fazer toda essa série aqui, eu modelo, além dessa montagem aqui dessas peças que eu modelo passo a passo delas, tem mais uma infinidade de peças lá que eu faço passo a passo e monto e modelo todo o projeto. Então, é o projeto da escavadeira rebocável, é só entrar no meu canal no YouTube, vai nas playlists lá e tem a playlist da escavadeira rebocável, tá? Bom, então, o que que acontece? Olha aqui, ó, o código dessa montagem aqui, tá? É PMESC029200. Então, olha só, vou escrever aqui, ó. PMESC029200. Esse aqui é o padrão de código que eu utilizo, pessoal, pra montagem, entenderam? Agora, pra peça, por exemplo, selecionei aqui a peça 031, é 131, olha o código dela, PPSC131200. Então, olha só, vou copiar aqui esse código, é bem semelhante. Ctrl-C aqui. O que muda, basicamente, o código de peça pra montagem é o início ali, pessoal, ó. Por exemplo, vamos lá. O padrão de código que eu utilizo é esse aqui, ó, PMESC029200. O que que é o PM? PM é projeto de montagem, pessoal. Projeto de montagem. Traço. ESC. O que que é o ESC? O ESC, no meu caso aqui, é de escavadeira. Eu só botei as iniciais, mas poderia ser qualquer código. Então, quando vocês forem fazer os projetos de vocês, as montagens, coloque, por exemplo, PM. Se for uma tubulação, coloca TUB ou TLA, seja lá o nome que vocês quiserem, entenderam? Só simplifiquem as coisas. Então, nesse caso aqui é PM, projeto de montagem. ESC. 029 é o código daquela montagem. 20, aqui é o ano. 2020, que é o ano que a gente tá. E 00 é a revisão. Então, como é a primeira revisão, 00 aqui, pessoal. Simples assim. Tá bem? E a peça? Peça funciona da seguinte forma. PP, projeto de peça. Traço. ESC da escavadeira. Mesma coisa. 131 é o código daquela peça. E 20 é o ano. 00 é a revisão. Muito simples, pessoal. Esse aqui é o padrão de código que eu utilizo há muito tempo. E ele é um código extremamente simples, pessoal. Muito simples. Tá? Então, o que acontece? O que difere um do outro, basicamente, eu vou sempre conseguir definir qual é a montagem, o que é montagem e o que é peça. No início do código, eu já consigo ver. Então, se a pessoa disser pra mim, ó, tô fazendo um projeto com mais de uma pessoa e eu digo pra ela, fulano, vai lá e pega a peça PP 150 e detalha ela. Acabou. Não precisa ficar dizendo que é peça lá do direito, lá do esquerdo, procurando nome de peça, porque nome a gente esquece, pessoal. E assim, eu passando um código pra pessoa, é um código. Eu vou dizer pra ela, ó, detalha a peça PP do projeto ESC 150. Pronto. Acabou. Ah, detalha pra mim a montagem PM 029. A pessoa vai lá e vai detalhar ela. Simples assim. Vai acontecer um momento, claro, no projeto de vocês, que provavelmente vai ter a montagem 029 e a montagem e a peça 029. Mas não tem problema nenhum, pessoal, porque o código não vai ser o mesmo. Porque vai mudar aqui no início, ó, o PM e o PP, entendeu? No projeto de peça, projeto de montagem, tá? E esse código, pessoal, é extremamente simples, tá? Não compliquem as coisas. Façam as coisas de uma forma simples. Eu não sou de acordo em ficar criando um código pra peça de usinagem, um código pra peça dobrada, um código pra peça sei lá eu do que, entendeu? Então a gente tem que facilitar as coisas. Não tem por que ficar criando um monte de código aqui pra cada tipo de peça. Eu vejo que a gente tem que trabalhar de uma forma simples, de uma forma objetiva e organizada também. Então não precisa vocês ficarem criando um monte de código, tá bem? Então, basicamente, pessoal, é isso aqui que eu utilizo os meus códigos. E conforme vocês vão fazendo os projetos de vocês, por exemplo, vai fazer a primeira peça do projeto, aquela vai ser a peça 001, PP, tá, 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 lá, 001, PPSC 001, a peça 2, PPSC 002, e assim por diante. Ah, vai fazer a primeira montagem, PMSC 001, e começa. Claro que pode ser que depois que vocês concluírem todo o projeto, isso é muito comum, ficar faltando código, no sentido assim, ó, tinha o código 25, mas foi uma peça que eu excluí, e não tem mais. Então tem duas, o que vocês podem fazer, e que eu geralmente faço nos meus projetos, é depois que eu modelo todo o projeto, eu renomeio ele, entenderam? Renomeio e organizo ele também, colocando montagem dentro de montagem, fazendo todo esse jogo aí, e depois que tudo isso tá pronto, a gente pega e renomeia peça por peça. Até tem um vídeo aqui no canal, se vocês procurarem no YouTube por Renomear Solidworks André Medinger, vai aparecer um vídeo meu, onde eu ensino como renomear peças e montagens no Solidworks, porque isso não é uma coisa tão simples, tá? Não é só vocês ir no Explorer aqui do Windows, e modificar ali, porque vai dar problema, tá bem? Então, conforme vocês vão fazendo o projeto de vocês, conforme começa a peça 1, peça 2, peça 3, e assim por diante, começa a fazer dessa forma, depois vai ajeitando, pessoal. Uma coisa, ó, por exemplo, eu dei o exemplo, eu tirei a peça 25, por exemplo, Então, quando eu for iniciar uma peça nova, eu já uso o código da 25, porque eu não tenho mais ela, eu acabei deletando ela no meio do projeto, porque eu modifiquei ali e eu deletei ela, entenderam? Então, é assim que a gente faz, tá? Então, essa aula aqui, pessoal, foi isso que eu quis passar pra vocês, uma abordagem bem simples, tá? Da forma como eu, os códigos que eu utilizo nos meus projetos, que basicamente são códigos assim, ó. Claro que eu repito, talvez cada empresa tenha o seu tipo de código, essa é a forma como eu trabalho, uma forma simples, e nunca tive problema, nunca tive problema mesmo, trabalhando dessa forma aqui, extremamente simples, colocando esses nomes aqui na peça, tá? Peça e montagem, tá bem, pessoal? Lembrando mais uma vez aqui que essa concha, tá? É uma montagem que faz parte lá do projeto, ó, se vocês olharem aqui, ó, PP, ó, todas essas peças aqui eu modelei lá na série da escavadeira. Então, se vocês procurarem nas minhas playlists aqui, tem a série da escavadeira, eu modelo todas as peças e faço todas as montagens daquele projeto lá, utilizando esse mesmo padrão de código que eu mostrei pra vocês, ó, PM, o S que ali é de escavadeira, mas o projeto de vocês vai o código do projeto de vocês, pode botar o código que vocês quiserem, e aqui as peças, ó, PM, e aqui as PPs, que são os projetos de peça, tá bem? Então, último recado aqui, pessoal, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá bem? Peço também que além de se inscrever e ativar o sininho, deixa o seu like aqui e também compartilha esse vídeo aqui, todos os vídeos aqui do canal que você estiver gostando, com os seus amigos, porque assim vocês ajudam muito, pessoal, no crescimento aqui do canal, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link pra acessar essas duas redes, é só vir aqui embaixo, me seguir e me curtir, tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá, tá bem, pessoal? Então tá, forte abraço e até a próxima aula.